E vamos pro draft, minha família, vamos pro draft, lembrando, esse jogo aqui é decisivo, tá, rapaz? A galera que tá aí pensando, ah, se ganhar o quê, se perder o quê? Se perder, acabou o Mundial, e se ganhar, passa pra próxima fase diretamente, vai jogar o formato suíço, tá? Vai jogar contra o Faker? Se jogar aqui é tudo nada, vai jogar contra o Faker. É basicamente isso, quem ganhar aqui joga contra o Faker, quem perder, vai pra casa. Pega o próximo voo. Vai ter que jogar solo aqui contra o Lorde Semi. Vamos, Tim Baleia, vamos, Tim Baleia. Ai, ó os caras banindo o Jarvan lá, ó. O Jarvan de todo mundo assusta, menos o nosso, pô. Ó. Contra outro time, segundo ban, Jarvan, menos contra o Brasil, deixaram o Open. Pô, sabe uma parada que eu não tava gostando, mano? A gente era first pick, guys. A grande maioria dos jogos, a gente tava banindo uma Al-Kai de primeiro, mano. Eu também achei muito estranho. Tipo, a gente joga mó bem de Al-Kai, tá ligado? Força os caras banindo, mano. Fica importante pra gente, mano. Mas será que não é pela falta de AD mid? Ou não? Ou não tem nada a ver? Não, que se foda. Joga de Al-Kai e AP mid, joga com AD top e AD volt, mano. É porque, acho que se for pra jogar assim, acho que a Sejuani é melhor. Olha, o Kong, banira o Kong do Levi, mano. Que isso, cara. Kaiça, do Artemis e Rakan. Kaiça e Rakan aqui, já. Já dei a calma, por favor. Garante, logo. Meu Deus, não faça isso. Mas esse cara é muito bom de Nautilus, pô. Esse bicho. Ah, mas, pô, Nautilus contra Zay é muito ruim, mano. Caralho, que isso. Cara louco, mano. Isso cara deixou Zay e Rakan. Que que é isso? Deixaram usar Rakan? Que loucura, mano. Ah, vai ser jogão, mano. Meu Deus. Caraca, eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe, tá? Mano, esse... Ô. Esse cut, esse cut, ele só blind a cintra e foda-se, mano. É, ele não liga, não. Nossa, mano. Ele não liga pra nada. E aqui parece que é um a zero, Marines. Não é possível. Os caras são da mesma região. Não é possível que eles não saibam que os caras iam fazer esse draft aí. LeBlanc? Nossa, se for LeBlanc aqui, mano. Meu Deus, velho. Assim, deve ser bem melhor que LeBlanc. É a Kayser. A Kayser. Tem que ser Kayser. Mano, eu gosto muito. O único jeito da Tim Baleia sair ganhando o draft ia fazer alguma coisa na jungle aqui. Bane dois, pegar um e deixar o Levy sem jungle. Vamos ver? Eu gosto muito dessa lane, Kaysen, Nautilus contra Rakan, mano. Porque acho que se ele errar e tomar o Hulk, acho que ele toma 100-0. Tem. O Hulk é no ataque, né? Ele morre. É. Dá tempo de procurar todas as passivas. E agora, será que eles banem pro top aqui? Não, baninho pra jungle mesmo. Baninho pra jungle, né? É, os caras banem muito o Levi, né, mano? Mas esse Binge é mó bom também, velho. Na jungle. Joga bem. Olha, mano. A T-Wales tá indo pra tirar o Levi do jogo, tá? Vai banir tudo que é jungle e deixar ele fora. Será que ele vai provar do próprio feitiço? Last pick jungle? Last pick jungle? Dá pra fazer aqui, não? É, não. Mas pode pegar no 4 ali e só sobrar um forte. Vamos ver. Ah, mas dá pra fazer last pick jungle aqui, mano. Porque o mid já blindou? Dá, 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 dá. Esse aí é o Binge, não é? Que parece uma criança. É. É ele aí, ó. Esse aí é o Binge, rapaz. Esse cara da Vuc, Vuc e Búfalo. Bravo, tá? Joga muito, mano. Tá porra. Olha o dono da região aí, ó. Olha o dono da região. Ele é o Hobbes do Vietnã? Ou o exinho? O Le Rai é? É? Pô, não sei se o Baiano e o Milo tava, quando eu comentei. Vocês lembram daquele S.O.F.M.? O jungle? Sim. Ele entrou de coach, né? Ele é coach do time Baleias. Ele é o verdadeiro rei da região. E ele tá de coach no time Baleias. E ele... Ele... Dudão, ele jogava na Sunning, não era? É, ele foi pra final. Chegou na final do mundial, não foi? Sim, sim. Porque ele jogou de reingatante. Pera aí, o cara é do Vietnã e chegou na final do mundial? Sim. Ele jogava na China, pô. Caralho, mano. E ele fez história porque ele tinha, tipo, 200, 300 de ping e ele amassava todo mundo na solo kill. Ele pegou top 1 na China, uma parada assim, na época. Ele é muito bom. Tipo, o Levi é o rei lá no Vietnã. Só que o Vietnã... Eita. Caralho, muitos abates essas compis aí, não? Parece, né? Parece, né? Muitos abates. Mas eu tenho medo. Sabe aquele que parece que é o feeling? Tipo, tem Viego, Sindra e os caras ficam farmando o jogo inteiro, tá ligado? Mano, mas aqui eu acredito em muitos abates, Baiano. É, eu também, velho. Vai ser jogo de porradaria. Tem renecton também, né? Tem renecton, é. Tipo, ainda mais que, pô, é Vietnã, velho. Impossível não ser muitos abates. Aparecendo muitos abates, né? Oriana, nossa, que draft lindo, mano. Os dois, tá? Os dois muito fortes. Os dois muito fortes. Mas aqui... Da baleia está boa também. Gosto da baleia. Aqui eu gosto da baleia. Gosto. Aqui pra mim é um anjo Bart. Aqui pra mim é um anjo Bart. Eu não gosto de ficar do Leicin, mano. Mas com o Oriana eu acho que ele vale alguma coisa, não? Leicin com o Oriana vale, legal. É que o Leicin tem que fazer rolar, né? Tem que fazer acontecer o jogo, né, mano? Pô, esse Binge é bom. Ele faz. É, tem que fazer acontecer. De Lille ele é bom. Vamos ver, rapaz. Vamos ver. Jogão aí, hein, mano? Lembrando o final do Vertinã aí. Replicada mais uma vez. Ai, velho. Era pra ser a gente, mano. Tá bom, vamos parar, vamos parar. Vamos ver agora a botlane aí, mano. Se existia um tipo de jogo da gente estompar o bote e ganhar. Vamos ver agora se isso era possível. Vamos ver agora se isso era possível. Olha só, o sorteio da fase suíça é hoje, viu? Nossa, cara, imagina. Depois já, né? Primeiro jogo fase suíça. G2 contra SKT. Ai! Puta que pariu. E a torcida? E a torcida do Baleza no chat? Baleia! Fiu, 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 fiu. Baleia é Brasil, viu? Baleia é Brasil, mano. É? É, é. Baleia hoje, Baleia é Brasil. O formato inédito aí. Eu tô bem ansioso pra ver... O cara merece. Eles merecem. Vambora, rapaz. Por que o nome é Team Wales? Será que o dono só gosta de Baleza? De Baleza. Mas o dono da Marines lá é mó gente boa, né, mano? É? É, o cara que fez entrevista lá. Ele fez? Eu falei, é o Cate. Era o dono, né, do Marines, não era? Era. CEO também. CEO. É, o cara é mó legal, mano. É o The Rock. É o The Rock do Vietnã. Sim. Começou. Vamos embora, rapaz. Jogão, tá? Final do Vietnã. Dois times aí que são meio... Eles se conhecem já, né? Eles se conhecem demais já. Tem muito segredo é isso. A Laude é depois desse, rapaz. Quando acabar aqui, começa a dar Laude. Laude, Laude. Estão falando que o dono da Team Whale é o Pada do Vietnã, só que ao invés de tigre ele tem baleias. Pode ser, pode ser, pode ser. O cara gosta de baleias, né? Será que esse Cate aí é tudo isso mesmo, velho? Vamos ver agora. Ou será que é o Tim que tava trolando? Vamos ver agora. Opa, tomou o passinho. Não, só o bote. É Zarracan, né, level 1, ó. É, mas esse bia joga bem, tá? Mas tomaram, hein, mano? Ele joga bem, mano, esse Nauts aí. Ele é bom de Nauts, mano. É. Ah, mas não vão conseguir pegar o... Mano, eles vão tentar pegar esse push? Não pega, não pega, não pega, não pega. Sobrou um mago ali. Flashou. Perdeu o Flash já, o Artemis, hein? Nossa, mas esse bia aí, mano, joga legal, cara. Esse bia é muito doido, mano. Esse bia é muito doido. Olha o Viego invadindo, mano. Mano, esses dois times são muito doidos, rapazes. Aqui são muitos abates. Aqui são muitos abates. É alto nível, alto nível. Alto nível. Aqui é jogo pra muito abate. Olha lá, o pau vai quebrar aí também, ó. E se conhecem, né, mano? Então vai ter muita trocação de sopa. Isso aqui, rapaziada, é como se estivesse jogando, valendo vaga pra próxima fase. Laude contra a Pain. Só resta saber quem é a Laude e quem é a Pain. Mas é o primeiro e o segundo aí, ó. A final do campeonato dos caras. Mano, vão roubar o Blue, mano. Nossa. Olha, Zay Hakan não tem como, tá ligado? Zay Hakan não tem como. Mas os caras tá focando o bot da Team Wales, né? Sabe que é o ponto forte, tá ligado? Ó, ó, o Bingei. Ficou doido. Ficou louco, ficou louco. Acho que a gente tem que jogar pelo bot mesmo, né, mano? Porque eu acho que o Kiaia já ganha do espada 1v1, né? Será que ganha? Não, não sei, mano. Acho que ele é melhor, mano. Esse Kiaia, ele é muito bom. Ó, vamos tentar dive bot, mano. Mano, perigosíssimo. Vai trocar aqui, um por um aí. Mas se tirar da torre, já valeu. Ixi, Maria. Meteu titanzada. Nossa, tiraram o cara da torre, nossa. Tadinho do Artemis. Mas ele tá vendo o farm até, pô. É, não, tá segurando legal, tá segurando legal. Mesmo o farm? Ele vai ter que voltar para as suas aquarmas. Bem suave. Qual build que ele vai fazer, hein, Dudão? Artemis. Ah, é caraca, hein, né? Já tá de arco-recurve? Só pode ser isso, né? A caixa pode fazer qualquer build, pô. Não, mas com aquele item ali... Sim, 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 com o recurve é só alguma coisa. Aí só falta, ele faz espada do rei. Ô, ó, o top, ó, o top. Ninguém sabe dele, tá? Ninguém sabe desse licinho. Ixi, morreu. Ninguém sabe. Morre? Ô, baleia! Baleia, baleia! Tutu, 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 tutu. Baleia, baleia! Esse time aí não é um time, não. É uma seleção, pô. O tio no Renekton aqui, mano, muito bom. Então, o Sparta, se ele quiser ganhar a lane, ele vai de colete espinhoso. Mas agora eu pergunto. Não era só nós fazermos isso, gás? Não tinha o mundo do croque top level 4? Pra gente matar o cara? Evita, evita. Já foi, já foi. Mano, mas o Kiaia, quando jogou de Renekton contra a gente, a gente matou ele, pô. A gente ganhou ele várias vezes. E perdemos? Não, a gente ganhou. Ah, não, mas a gente tá falando aí de outra época, pô. Tô falando de hoje. Tô falando da primeira série, que ele jogou de Renekton contra a gente. De Renekton, o Kiaia, ele é muito abusado. Tipo, ele fica aí debaixo da torre e acaba levando esses gank troll. O problema é quando ele não tá de Renekton. E ele não foi pra colete espinhoso, eita, pô. Boa noite, pessoal. Salve, porteiro. Que maneiro é boa noite, pai. Bom dia. Já é meio dia na Coreia. Bom dia, bom dia. Já pode almoçar. Se eu falar pra vocês, peraí, peraí. O que é? Peraí. Ai, meu Deus. Eita, morreu, morreu. Eita, óbvio, mano. São bons demais, mano. Timbaleia é sinistra, mano. Que isso, cara. O Bindiei tá jogando bem também, tá? Tá com dois quilos já, mano. Esse cara vai fechar. Será que ele fecha o modernário certinho? O problema é que... Ah, que às vezes erra, né? Normal. Caralho, pai, 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 pai. Não, eu só perguntei, né? Se for reto, se for achar certinho, daqui a pouco já tem. Sempre precisa vender a bota, né? Uhum. Ó, toma isso aqui, hein? Ó. Ô, cacete, é bonecaço, mano. Não tem como não, velho. Moleque esquisito. Ó, ele vai morrer de novo aqui. Ai, caralho! Nossa, ele é bom, ele é bom. Ele é bom, ele é bom. Mano, que alto nível. Que alto nível, mano. Aí já pegou neutralizado já, tá ligado? Aí já... Já voltou pro jogo já. Voltou pro jogo legal. Guys, falando em almoçar, rapaziada. Falando em almoçar e no horário. Tá permitido almoçar. Eu posso lançar uma rabada meia-noite? Nossa, tá correto? Pode, porque não é meia-noite. É meio-dia e vinte na Coreia, mano. Meio-dia. Tá permitido almoçar uma rabada? Pode. Pode. Então, eu vou lançar. O almoço tá liberado. Pô, os cara virou no gold, mano. A Marines, do nada. Que isso, cara? Só por um aqui. Aí, pegou. Forçou a ult, hein? Pô, esse Binge aí é paia, não? O cara fica fazendo fago aí pra Lee Sin. Acertando a build. Nem acertou a build, velho. Pô, esse Lee Sin do cara parece que dá mais dano, mano. Ah, W da Kaysson. A Kaysson pegou uma assistência com o seu W pra runa dela ali? Ou não pegou? Aralto, hein? Da Marines. Ah, vai contestar, não vou não? Vamos, ó. Não, Renekton, né? Pressão do Renekton. Aí, só deu um chunk, só e largou. Olha lá. Pô, compa aqui, mano. Tem alguma compa que vocês acham melhor? Eu acho da Marines melhor. Tipo, mid-game, você acha da Marines melhor? É que, mano, eu sou muito fã de Oriana, mano. Acho que a Oriana é muito roubado, mano. Ah, mas eu não gosto de Oriana com o Lee Sin. Tá. Se fosse Syndra Lee Sin, acho que é legal. Tá ligado? A Syndra habilita o Lee Sin ali, dá stunzinho de longe, joga no cooldown e tal. Mas a Oriana tem que ter um hard CC ali, tá ligado? Pra ela conseguir o tá melhor. Pô, isso que é foda, mano. Os caras, eles fazem essa build pro caçante. Mesmo pegando o kill, eles não ganham lane. Mas o contraponto é que eles fecham o manopla mais cedo e manopla um dos itens mais roubados do jogo. O que que vale mais? Cara, ó, esse que aí é folgado, hein, mano. Ele é. Nossa, mano. Olha o que que ele fez ali, Marlon. Caralho. É, ele pode. Ele é bom, velho. É, é, é. É que não dá pra tirar o Renekton pra merda, não, Ezinho. Ó, o fight do jogo aqui, hein. Dragão. Pior que esse cut é bom, tá? Ele era meio trollzinho, mas ele... Ele joga legal, ó, pro cut. O ritmo é frenético o tempo todo. Esse é o ritmo da VCS. Eles se conhecem muito bem. Vem pra cima, o Toru. Nossa, caralho. Jogou muito, mano. Piorra, jogou muito, velho. Podia ser o team de Syndra. Parou, parou, parou. Não vou fazer mais. Para, para. Ó, Sparda. Tá sem ult. Tá sem ult. Ele mata, ele mata, ele mata. Matou. Que bonecaço, mano. Que isso, mano. Ó, os caras vão contestar aqui. Pode, pode. Briga, briga, briga. Vai brigar, vai brigar. Pegou o dragão. Ó, morre todo mundo, não? Ó, o TP da Oriana. Ela tem ult. Morre todo mundo, morre todo mundo. Caralho, de baleias. Baleia, baleia. Ficou ruim agora, hein, pra Maria. Baleia, baleia. De baleia. E a gente falou, né, do... Bastante abate, mano. Salseiro, né? Tinha aquela carinha de salseiro. Mas o Kat jogou muito aí no mídium. Mas, né? É o lava, né? Eu ia flashar, não? É, mas o... Ah, não. O Glory era quem tava dando o diff, o Jimin que tava tomando. Não, o Jimin que tava dando o diff, não? Não, era o contrário. Ah, tá. O Jimin era muito bom na partida, mas ele tomava o diff na lane pro Glory. Tá. Pô, esse Renekton estando atrás, assim, não é preocupante, não? Muito, muito. E agora o Cassante fechou a manopla. Ele tá gigantesco. É ele, Mike. Ele vai ficar lá muito, né? Porque ele não fez aquele itemzinho do Coelho de Finhoso, então vai fechar os itens muito rápido. Nossa, velho. Olha lá. Ixi, nem dá dano mais, ó. Mano, é só dar slow. Vai dando slow, vai dando slow. Vai dando o quê, slow? Que auto-tac, que isso? Legal. Ah, não tem nem o que fazer mais, ó. Match up, ó. Que isso? É porque não foi show mítico. Se o Renekton tem o modrenário, tá de boa, que ele só limpa a wave escurando. Mas ele não ganha mais trade, né? Tipo assim, troca longa, né? Não. Ele só limpa a wave rapidão, bate no modrenário e sai correndo. Mas aos poucos ele vai ganhando, se ele tá de igual pra igual, então. Tipo, ele vai dando auto-sustain, né? É, isso, isso. Toda vez que ele entrar e dar uma girada em modrenário, ele vai se curando. A emodrenário e Q, no meio da wave, é muito roubada, Renekton. É. Mas, tipo, ele não bota mais pressão, assim, de, tipo, puxar e tirar o caçante da wave, né? Ah, tirar a wave não, mas aos poucos ele vai tirando. Entendeu. Vai sufocando, né? É, bem de leve. Só que agora tá muito ruim, mano. O top, não? Tá. Até ele dar a base e pegar emodrenário, né? É, que ele vai ter TP, então, tipo, o TP é meio que um salva-vidas, assim. Mas acho que ele vai guardar pro Drake, não? É. Não, não. Ele gastar esse TP na lane é ruim, não? Eu acho que ele usa o TP assim que ele tem emodrenário, pra ele conseguir pressionar e rotar depois andando. Tá, bota. Só que agora o cacete não morre nem pra gank mais, né? Porque é dobo a D. E, Renekton. Inclusive, eu joguei com o cacete agora, guys, depois do rework, eu achei ele muito lagado. Tipo, a Riot mexeu nas animações dele e ficou meio estranho. Lagado? É. O cara tá ignorando agora o Renekton. Que isso, mano? E ele não ter colete pinhoso é bom pra isso, não, Marlon? De, tipo, ele poder bater na torre de graça? Ah, sim, com certeza. Pra isso aí é bom, mano. Porque de colete pinhoso, se o Renekton bate nele, o Renekton faz ele agrar, né? Ah, a torre vira. Tipo, guys, o W do caçante, vocês provavelmente não sabem aí, lendas. O W do caçante agora não dá pra dar um toquinho. Não dá mais pra dar aquele... Ô, Ezinha, você não vai tomar mais o EWQ, entendeu? Ah. Você tem que carregar pelo menos 0,65 segundos. Entendi. Ah, então matou o boneco, né? É, então... E não dá pra dar mais Q-Flash? Então, tipo, não tirou as plays do boneco, não? Alguém me falou isso. Eu acho que eu dei Q-Flash hoje. Eu ouvi falar que tirou, mas não sei, tá ligado? Se dá pra dar Q-Flash melhor, porque... Não dá pra dar Fast W, não dá pra dar Q-Flash... Não dá pra fazer nada, boneco, porra. Virou o galho, né, então? Só dá pra frente e bate. É, virou o galho. Dá pra fazer nada, não tem como mais fazer play do boneco. Deu flash Q? Bom, sei lá, mano. Eu não prestei atenção, porque eu não tinha lido as mudanças. Eu fui vendo o jogo que eu fui dar EW no cara e meu boneco parou e ficou castando. Esclash. E, 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 e. Flash do B. Mas a timbalês não acontece aqui, não. A Kayser já perdeu o Summoners. Nautilus tá low, perdeu o Summoners. A Temis tá fora já. É, a Aralto da Marines aqui, mano. Ó o Gui, mano. Eles podem Gui vai pro Drake, não? Por que eles não Gui não vai pro Drake? Ah, meu Deus, porque eles gostam de lutar, e o bagulho deles é luta. Briga! Mano, eita porra. Mataram o B.J. Mataram o B.J. B.J.? Ô, só que aqui... Ô, só que aqui não é só a baleiazinha pro Drake, cortar pro Drake, puxar a mid de Drake, ó. Mano, vocês botam fé que o estilo de jogo do Vietnã é tipo China Junior? Sim, sim, sim. Sai do fake, Kroki. O que que vai ser Kroko agora? Não comprar item. Cara, errar qualquer coisa na itemização acho que já é um Kroko agora. Ah, é? É. Abriu a loja, errou, tu já tá... Kroko. Não é mais apanhar pro Boris, é Krokar. Rafa, tomei o Kroks hoje, mano. E Raul te dá Seju também? Pô, mas daí o Ranger vai ficar triste, não? É. Mas não vai ter nada, galera. E o Turtle. E o Turtle também. O Kroki tá querendo monopolizar os memes e bordões do país, aí não, velho. Que isso, a B.J. ficou louco, mano. Playzinha dele. NT. E Gankatop morreu os dois, é Kroko também, mano? Porra, velho. O jogo empatou, hein, mano? Um Drake pra cada lado. Gol de totalmente igual. É. Agora é comp, né? Composição. É, agora é conquistar um pouco de mapa. Que eu acho... Zaya Hakan é muito forte, velho. É, Zaya. Consigo ver um Jarvan jogando mal na solo aqui, o cara mandando no chat, sai do fake, Kroki. Ficou muito marcado, pô. Eu gosto de Sindra. A gente jogou de Sindra? Nenhum jogo, né? Não. O Bruce não tava lá. Que isso, cara? Ô, o Sindra é muito forte, mano. Eu acho a Oriana muito forte. A gente também não jogou de Oriana, né? A gente não jogou de Oriana também. A gente jogou só de... Jogou uma. Jogou uma? A gente jogou muito de Thalia, Nico. Ah, eu ainda tô bolado que a gente não pegou suenhezinha com, tipo, 5 mili do outro lado, tá ligado? Ah, eu entendo que suenhe demora muito pra conectar, né, mano? Que demora o quê, filho? Level 1, tu tá puxando a lane que nem louco. Suen de AR. É que sabe o que que é? Tipo assim, papo reto. Achei que o Tim tava jogando com piques, muito pra ajudar o time, pra jogar 2v2 com o croc e tal, tá ligado? E tipo, né, vamos ser sinceros, o croc tá na boa fase, tá ligado? Nesse mundial, mano. Acho que faltou o Tim puxar mais a responsa e puxar um pique e carry no mid, né? Pô, qual que foi a partida que ele pegou Thalia contra a Jarvan? Foi PSG, né, mano? Poderia ter sido o área ali, velho, e a gente viu o Tim jogando diário, a gameplay tava bonita. Que isso, que isso, padre? Ó, boa. Caralho, ele jogou muito. Ô, lembra o negócio da Kaiça? De jogar com o CC top, velho? Sim. É isso, mano. É muito roubado pra matar a top laner. E de novo tá esse cara matando o side aí de... Kaiça. É porque é free killzinha. Quem fazia muito isso era o BRTT com o Twitch, mano. Você lembra, Milo? É? Eu era o top laner? Então, ele fazia muito isso, velho. Ele ia na side e matava o top. Nossa, eu lembro que o Leco morria muito. Mano, teve um jogo que a gente deixou o Leco 0 barra 11 de Maokai e eu tava de Rumble com o Twitch. Eu sei, eu tava nesse jogo aí. Eu sei. Isso é triste, mano. O Twitch era roubado nessa época, mano. Ele fechava a espada do rei, a espada do rei tinha ativa de slow. Nossa! Tinha aquela de brutalize e a espada do rei. Nossa! Muito mais preparado pra cobrar as jogadas. Não, mas é que é muito fácil matar top laner, né? O AD carry. Tipo, o cara nunca espera que o AD vai lá matar, tá ligado? É, ele vê o jungle assim. Tipo, às vezes tem o Argen na jungle. Aí tu vê o jungle, tu vê o mid, tu fica... Pô, eu tô suave, tá ligado? Só que daí chega Kaiça e Vral, tá ligado? Um Twitch Vral, uma Kaiça Vral, uma Vayne Vral. É. E pior que o Artem sai bastante isso mesmo de Kaiça, tá? Pô, mas assim, se eu fosse pra palpitar aqui quem é o vencedor desse jogo, eu tô confiante no Baleias, velho. E o Artemis, esse moleque tem o molho de tudo aqui. É mesmo? Eu tô muito mais na Marisa. Eu falei que a comp deles eu achei mais forte, mano. Eu realmente não gosto de Lecim, tá ligado? Nossa, Lecim já foi. Aqui é barro, não? Tem dois itens aí? Lembrando que eu não tenho viés aqui para nenhum dos dois lados, entendeu? Apenas estou palpitando. Aham. É barro? Agora é barro. Agora é barro. Eu gosto de uma partida com muitos abates. Eu acho extremamente divertida de assistir. De assistir, né? Eu também. Mano, a Oriana tá indo pro bode, filho. É barro mesmo, vai rolar? E não tem TP, não tem TP. Caralho, vai deixar o barro? Decisão do jogo agora, rapaz. Não, eles vão só terminar, vão só terminar. GG, terminar. Ô, mas dá pra cobrar, dá pra cobrar, não. Vai cobrar ninguém. Mano. Ô, 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 tirou o Django, tirou o Django. Ai, a cara. Ele inteiro. Artemis, tu devorou. Não, mas... Mano, mas ele devorou demais. Se ele dá flash Q ali, assim que o Sparda, ele sequestra o Django, pô. Cara, o Sparda, ele quase ganhou o jogo sozinho pros baleias. Foi mesmo, mano. Foi mesmo, velho. Faltou coragem do Artemis. Eu elogiei o Artemis agora, baiano. Como é que ele me mete essa, mano? Ficou. Ficou o Artemis. Pô, pior que acho que se ele não flasha, tipo assim, ou ele faz cedo, ou ele não vai. Se ele não vai, ele te ganha a luta. Nossa, os caras vão e lutam. Mano, eles lutam tudo, cara. Já deu o TP, já vai lutar de novo, ó. Mano, um pick-off no licinho, o jogo acaba, né, mano? Bizarro, né, velho? É rápido, né? O cara é rápido. Muito rápido, mano. Um pick-offzinho ali, um aqui, o que o cara vacilou, acaba o jogo. Então, mas sabe o que é esse aí, mano? É porque os caras já seguem, tipo... Ó, o replay. Ó, o Artemis. Mano, o Artemis tava com o Mata Kraken na mão ainda, velho. Ai, ô, dava pra teido, dava pra teido, dava pra teido, dava pra teido. Ele demorou pra reconhecer, velho. Mano, faltou sinergia, cara. Eu tô triste pela esparda. Pior que ele tá jogando bem, né, mano? E eu falei que o Kiaya ganhava, o Kiaya tá 0-3 e tá ganhando o jogo. Top lane não importa muito. Zoeira, eu não vou falar isso porque o top lane tem carregado bastante. O Kiaya carregou contra a gente. True. E o cara da Rainbow Seven lá, o Bong, também ele afundou, hein, mano? A maioria dos jogos. Ele empenou muito. Meu Deus. Matou, matou, matou. Matou, 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 matou. Mano, a gente... Ah, que isso, esparda. Caramba, a gente viu. Os caras tá correndo o risco aí de perder o jogo. Guys, a gente... Tipo, a Laude foi eliminada. A gente não viu o fatídico duelo do team contra o Bong. É verdade. Ô, mas acho que nunca vai rolar Brasil contra Las, Latam, LLA. Porque a gente é o mesmo seed último, né? Tipo... Sim. Tem um pra cada grupo? É, um pra cada grupo, é. A gente sempre vai ficar um em cada grupo por ser os dois piores. Não, o Japão é pior, não. 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 Que isso, galera? Quer dizer, eu não sei como é que tá o ranking atual. O Japão dessa vez perdeu, né? Então agora a DFM deve tá pior que nós. Mas não é sorteio, mas existem os grupos, rapazes, no sorteio. Não tinha. Não sei também. Pararam, pararam, hein, mano? Pararam, pararam. Eu revi aquela jogada lá do Root que ele não pula no meio dos quatro lows, sabe? Sim. Dá pra ter ido. Mano, é que assim, ele tinha acabado de gastar o E e ele tinha uns dois segundos que ele tinha gastado o Q. Então, se ele tivesse cooldown, era triple easy, 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 tipo, fácil. E talvez um quadro. Se ele sem cooldown, talvez só com o Q, eu não sei como é que seria a jogada, porque eu não jogo de Kaisers, né? Ah, mano, mas eu acho que... É que, tipo assim, eu entendo, mas aquele momento, ele... Opa, calma aí. Tem que arriscar. Tem que arriscar, tem que arriscar. Nossa, mano, o... Ó, esse Lissim tá fazendo nada, hein, mano? Não faz nada, Lissim, ele só foi explorado, eu nem entendi isso. Eu falei, mano, eu não gosto de Lissim, não, velho. Nossa, não matou, não matou, Alisa, Sindra, que isso? Ele poderia ser botado. Não, 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 os caras tá muito louco, pô, tá muito louco. Caraca, mano, que doideira, velho, a HP que ficou a Sindra. Ô, quase uma kill por minuto, que porra é essa, velho? Jogo muito agressivo. É, velho. Mas sabe por quê, mano? É a... Tipo... É a região, tá ligado? Ó, o Glory, ó, o Glory. Ó, o Levi morrendo. Ó, que bom. Não tinha a Hulk? Será que ele já tinha dado no Nexus ali pra chegar? Pra sair da base, né? É, provavelmente. Só por isso que ele chegou também. Eu falei, eu não gosto de Lissim, não, velho. Eu tava camarindo o tempo todo. Tá torcendo, velho. Mas tu não gosta de Viego, tu não gosta de Lissim, tu gosta de Jungle, no geral, assim? Eu gosto de Jungle bom, tá ligado? O que? Um Jarvan, um Malkyrie. É, Jarvan, Malkyrie. Sejuani. Pode ser até o mundo desses caras, hein, mano? Pode ser, tipo, um Nocturne, Pop. Ah, tem muitos campeões bons. Mas tem uns que são muito ruins, mano. Foi erro mecânico isso aí do Sparda. Ô, o Katz tá jogando bem, mano. Tá. Tá. Ele era bom, né? A gente achou que ele não era tão bom, mas ele é bom, velho. Não, ele jogou mal pra caramba contra o Lorde primeiro. Só que daí o cara fara putinho e vira Deus? Mas putucou o Vespero, mano. Ele é bom mesmo, mano. Eu nunca vi isso, mano. Falador passar bem? Falador passar bem? O cara é bom, pô. O jogo, ele ficou 0-0-10 em algum momento, assim. Já está aqui 0-0-10, né? Acabem de fazer uma partidaça. Tá conseguindo boas iniciações. Ô, esse pencate aí, hein, mano? E aí? É só trazer. Só trazer aqui a taça, a dinastia? Não, não, não. É só trazer, assim, que é barato, né? Dá pra trazer. Mas no Brasil, acho que não dá, né, mano? A gente é muito fanboy de coreano, né? Tipo... A galera... Ô, se tomar a pick-off aqui é GG, acabou. Se tomar a pick-off aqui é GG. Vixe, acabou. Binge começou super forte e tomou gap no final, hein, mano? E o que eles encontram agora é a base da equipe da Wails. Vai embora, Oriana. Acabou. Isso, acabou o jogo. Meu Deus, tu vai salvar KDA? Caraca! Vai salvar KDA, seu canalha? Vai lá defender a tua base? Só acabou. E um push? Mid. E... Mano, será que aqui tem um gapzinho mental mesmo da região? Igual tem... Região, região. Será que tem isso? É, é. Olha lá, olha lá, os caras, ó. Ô, o Levi, ele é muito o capitão do time, não tem jeito, né? Toda vez ele sai conversando com todo mundo. Eu acho que ele escolhe o draft, tá ligado? Ele escolhe tudo, mano. Ele tá nesse time aí desde 2015? Ah, ele sempre foi o dono da região. Saiu por um tempo pra ficar rico no NA e depois voltou, né? Ele não chegou a jogar um pouco no LPL, gente? Nenhum momento? Não, ele jogou no NA, não. Eu acho que ele jogou no NA. Ele foi da JD, na verdade. Jogou no NA, na China, sim. Na China? É, não sei se ele chegou a jogar, mas... Ele foi da JD, 2018 ou 2019. É, eu vi aqui. Ficou quatro meses, né? É. Tá jogado um split ali, um segundo, por exemplo.